O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou eventos sobre transição de mandatos no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, com a presença de aproximadamente 2 mil participantes, entre prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras atuais, reeleitos e eleitos, secretários, contadores e assessores. O governador Ronaldo Caiado esteve presente na solenidade de abertura, acompanhado de diversas autoridades, como presidente do TCM e vice-presidente da Atricunjo, Joaquim de Castro, do presidente da AGM, Carlão da Fox, da FGM, Aroldo Naves, da UVG, Francisco Carvalho, da deputada federal, Flávia Moraes, dos deputados estaduais, Bia de Lima, que falou em nome da Assembleia Legislativa e Lineu Olímpio, do presidente do TCE, Saulo Mesquita, que representou o IRB e Atricun, do procurador-geral de Justiça, Ciro Terra, dos conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, Fabrício Mota, Francisco José Ramos e Valsenor Brás, dos procuradores Henrique Pandim, José Américo da Costa Júnior e José Gustavo Ataíde, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Henrique Bastos. O conselheiro Fabrício Mota falou sobre o impacto nas políticas públicas. Já o procurador-geral Henrique Pandim, orientação do Ministério Público de Contas para as equipes de transição. A transição de mandatos serve exatamente para isso, para garantir essa continuidade em prol da população. E essa é mais uma oportunidade que o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público de Contas dão aos gestores eleitos, bem como aqueles que estão deixando os mandatos, de se atentarem para essas obrigações e para essas necessidades da população. Os auditores de controle externo do TCM abordaram contratações públicas, gestão de pessoas, contas de governo, transição de mandatos e transparência pública. O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, falou sobre a importância da governança na transição de mandatos, com reflexões sobre os desafios da administração. Eu vejo, depois de 40 anos de vida pública, que sem governança a nação não tem perspectiva de futuro, porque as pessoas fazem as coisas na base da pressão e não fazem projetos que sejam fundamentais para transformar a nação. O interesse maior é da sociedade, não o interesse de uma pessoa. As pessoas passam e a estrutura de governança tem que ficar para as próximas gerações. Então, pensar a nação, pensar o município, pensar o Estado, antes do interesse individual. O evento contou ainda com uma palestra do campeão paralímpico Daniel Dias, que compartilhou a trajetória dele de superação e sucesso. O nadador ganhou 27 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro e recebeu uma homenagem do TCM. Agora é final de mandato de muita gente, então tem muita coisa acontecendo que a gente, como população, às vezes não vê, mas que eles estão passando e sofrendo essa pressão. E é onde eu tento trazer para eles justamente essa questão de deixar o processo mais leve, não estou falando que é fácil, mas a gente tem valores que carrega também e ali a gente consegue, de uma maneira leve, trazer tudo isso, resgatar isso dentro de nós e sair motivado. O conselheiro Fabrício Mota entregou ao governador um relatório sobre vagas na educação infantil em Goiás, elaborado pelo GAEP. O TCM homenageou também prefeituras e câmaras municipais com o prêmio ranking transparência nas categorias ouro e prata, conforme resolução da Atricom nos critérios de receitas, despesas, licitações, contratos, acessibilidade e cumprimento da lei de acesso à informação. Na categoria ouro, venceram as prefeituras de Séries, Jaraguá, Itaberaí, Itapuranga, Formosa, Itapaci e as câmaras municipais de Montes Claros, Caldazinha, Rianápolis e Santa Helena. Na categoria prata, as prefeituras de Inhumas, Jatai e Joviania e as câmaras municipais de São Luís do Norte, Itaberaí e Itapuranga, Jatai e Formoso. Os controladores internos dos municípios receberam menções honrosas. As entidades que representam os municípios e câmaras municipais destacaram a iniciativa do TCM pelo evento. É fazer uma gestão, uma transição compartilhada, para que todos sejam beneficiados. Estou aqui, meu agradecimento ao conselheiro Joaquim, a todos os conselheiros, pela parceria de sempre, orientando a todos nós, prefeitos do Estado de Goiás. Essa transição é indispensável para ter conhecimento da gestão municipal, as despesas, receitas, para começar o mandato de forma exitosa. Lembrando que o mandato é regressivo, todo dia um dia menos, então esse planejamento é indispensável. Ao realizar esse encontro, demonstrar o preparo que o tribunal está fazendo para os novos gestores, capacitando, fazendo com que eles possam, cada dia mais, estar presentes, firmes, combatendo, ajudando o seu município. Então, para nós, da União dos Vereadores, é uma honra poder comparecer e participar ativamente dessa parceria. O presidente Joaquim de Castro também falou da importância desse momento de transição. O que o tribunal quer é que tenha uma transição bastante tranquila e que o serviço público não sofra descontinuidade. Aqueles serviços essenciais para a população, que eles continuem, que não tenha nenhum prejuízo à população, seja na saúde, na educação, na limpeza urbana. Para os prefeitos eleitos, terem a consciência de que não tem consciência de resolver tudo no primeiro momento. Ele tem uma parcimônia muito grande nesse primeiro momento, principalmente com relação à folha de pagamento. O governador Ronaldo Caiado destacou o trabalho do ETCM na orientação às prefeituras e câmaras municipais e elogiou o tribunal. Existe um intuito único e final para levar ao cidadão aquilo que pode ser a melhoria da gestão, da transparência, da prestação de contas, com aquilo que ele está reconhecendo hoje, os melhores prefeitos que estão desenvolvendo toda uma prestação de contas ali que é premiada. Mas, ao mesmo tempo, dizer àqueles que estão chegando, da necessidade de poderem também entender primeiro esta parte, valorizar a gestão, buscar pessoas, se não tem pessoas ali com esse nível de formação, que venham para cá para o tribunal de contas, façam o curso aqui para poder chegar no município e saber como não ter as suas contas reprovadas, como realmente gerir o município, porque lá é exatamente a maior demanda que tem do cidadão. Para que o evento fosse realizado, contamos com a participação da Superintendência da Escola de Contas e da Assessoria Executiva de Relações Institucionais do Tribunal, com a parceria do Governo de Goiás, AGM, FGM e UVG. ETCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.